E fala galera beleza, e hoje o vídeo de hoje é mais uma batalha gorila versus T-Racks e Velociraptos E assim, eles vêm pra destruir a cidade, e eles são bem grandão, e os Velociraptos são bem pequenos Então deixa o like e se inscreve no canal aqui no sininho É o modo infinito galera, temos que destruir o máximo de T-Racks Ah, aqui ó, não tem mais de você não Ele já pode cuspir fogo, olha, vamos mostrar os poderes Temos esse, o pulo, pulo Ele voa longe, ó Eu quero dizer que ele tá, ele perdeu Então olha e deixa o like Yeah, estou chegando Ele está vindo, mas a gente consegue dar pulo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ele tá tentando cair, mas ele não cai Mais um, a gente pegou dois Tá duro no chão, tá duro igual uma estátua Vamos procurar os outros Deixa o like Olha ó, vamos por aqui ó, aí não vai ver a gente Vamos por aqui Yeah Toma, toma, toma Por pouco a gente caiu, não caiu A gente pode cuspir fogo, olha galera Olha Ficou duro? Vai pra estátua da liberdade, T-Racks Vamos procurar mais Sai daí Vamos por aqui ó, pra esse labirinto aqui Que ali dentro É onde a gente destruiu o T-Racks Ó, tem mais um ali Vem, 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 vem Toma na cara, toma Ele também cuspe fogo e a gente vai mostrar os outros poderes Olha, já caiu E agora, deixa o like que vocês ganham no canal e ative o sininho Agora vamos mostrar os poderes do gorila Vamos lá, olha como que é os poderes É o murro no chão Quebra pedra Aí, esse aqui é pra bater aqui E esse é pra cuspir fogo Esse aqui é pra dar murro Box fiador E esse aqui É o Pulo E o lá de cima Qual que é, galera? O de cima Esse é de correr Olha, galera Vamos procurar mais Estamos limpando a cidade Oxi, oxi, oxi Tá vindo duro Sai, sai, sai Sai Eu já avisei Mandei sair Olha lá Lá em cima E se você tá gostando desse vídeo Vamos lá, galera Clique em gostei E se inscreva no canal Sem nada Não passa carro Não passa moto Não passa pessoa Vamos tentar subir Eita O nosso dinossauro bugou Não O gorila bugou Então galera Então galera Agora vamos ver Eita 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 Gente É dois Dois contra um Mas a gente ganha Vocês sabem que a gente ganha Vem Vem Eu não tenho medo Vai Pode vir Eu não Eu Pego Vai Ó O outro Não bugou Mas esse aqui Bugou Ó lá Tem um lá em cima Vamos correndo Vamos ver os nossos gorilas Busca Rock E deixe o like Se inscreva no canal E ativa o sininho E vamos lá Ó lá O veloz Rápido Já vem aqui Mas o T-rex Tá lá na frente Vamos deixar o T-rex Vai Vira churrasco Vira churrasco Vira churrasco Virou churrasco Virou churrasco Tchau Ó Tem um T-rex Lá atrás Vamos lá E agora Vamos lá Pra trás Porque tem um T-rex Lá Esperando a gente E se você Tá gostando Desse vídeo Clique em gostei E se inscreva No canal A cidade Tá deserta Sim Porque os dinossauros Invadiram Deve ser que Todo mundo Foi embora E a gente Cumpriu a missão De derrotar Todo Ó Ó Cidade deserta Vamos aqui Ó Aqui ó Aqui embaixo Ó lá ele T-rex Eu sei o jeito Que a gente vai Vamos lá Pulando Com o nosso Super pulo Aqui ó Daqui pra lá Vai ser fácil Eita Tá vindo Tá vindo Eita Tá vindo Tá vindo Será que ele Consegue nos alcançar Isso Isso Pula Vamos Vamos ficar parado Aqui só pra ver Oxi Lá no chão A gente não tem medo Não Vai 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 Toma Vamos virar um churrasquinho Para dar um churrasquinho Para dar um comerzinho Obrigado Vira churrasquinho Tchau 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 Mais um Se os Se os Melossi Rápido Vê Quer dizer Que eles Estão colocando Poder De 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 Não De Não Não Morrer Então Esse Jogo É Muito Bugado E Se Você Tá Gostando Desse Vídeo Clique Gostei Se Inscreva No Canal Só Fica Lá Ele Vem Na Hora Sai 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 Toma 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 Pegamos Ele Olá Tem Um Lá Na Frente Que é Um T-rex É Aquelas Barra Vermelha Onde Eles Estão Na Verdade Não É Um T-rex Ele Tomou Conta Naquela Rua Ali De De Trânsito E Se Alguém Ir Lá Na Rua Na Aquela Rua Destrói Então Vamos Lá Vamos Limpar Rua T-rex Vem Aqui Eu Quero Eu Desafio Agora Vamos Lá Bate Bate Vamos Virar Churrasquinho Vai Toma 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 Ó Ficou Duro Igual Uma Carne Dura Era Só Coloca Foguinho Que Ele Fica Bem Esquentadinho E Comer Só Eita Tem Um Ali Um Velocinho Um Um T-rex Ali Um T-rex Aqui Vamos Pular Agora Vamos Lá Primeiro A gente Vai Dar Murro Nele Depois Vamos E Frita Ele Toma Ó Já Tá Fritadinho Bem Amassadinho Quem Quiser Comer Coma Galera Desculpa Por Esse Vídeo Por Que O Jogo Tá Bugado Galera É O Jogo Mesmo Que É Bugado Galera Então Mas É Muito Divertido E Vocês Têm Que Deixar O Like Se Inscrever No Canal E Ativar O Sininho Agora Vão Fritar Ele Vão Fritar Ele Com Poder Quem Quiser Comer Coma Pode Comer Só Falta Mais Um Para Cidade Ficar Ali Eu Não Gosto De Aqui E Se Clique Gostei Se Inscreva No Canal Opa Um Velocir Rápido Pulou Eita Sai 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 Agora Vamos Fritar Ele Fritando Fritando Depois Alguns Murrinhos E Depois Fritando Pronto Tá Boa Pronto Só Pegar Um Gafinho E Comer Será Que O T-rex Pula O T-rex Pulou Ele Buga Vai Vai Sai 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 Então Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Deixe O Like Se Escrever No Canal Ative Sino E Tchau Falou Tchau